Eu não vou calar a minha voz Aconteça o que acontecer Nada pode abalar a minha fé Ninguém vai me impedir de estar em pé No passado meus irmãos sofreram E nunca negaram o grande Deus Como meu irmão Estevão Apedrejado até morrer Paulo e Silas aprisionados Louvaram a Deus até vencer Eu não vou calar a minha voz Nada vai deter o meu louvor Se vierem todos contra mim Creio no poder do meu Senhor Eu não vou negar a minha fé Vou permanecer sempre de pé Essa luta eu sei que vou vencer Pois o Deus que eu sinto tem poder Se eu morrer aqui não vai cessar Meu louvor no céu vai continuar Caladão eu sei que vou receber O herói da fé eu vou ser Eu vou ser o herói da fé No passado meus irmãos sofreram E nunca negaram o grande Deus Como meu irmão Estevão Apedrejado até morrer Paulo e Silas aprisionados Louvaram a Deus até vencer Eu não vou calar a minha voz Nada vai deter o meu louvor Se vierem todos contra mim Creio no poder do meu Senhor Eu não vou negar a minha fé Vou permanecer sempre de pé Essa luta eu sei que vou vencer Pois o Deus que eu sinto tem poder Se eu morrer aqui não vai cessar Meu louvor no céu vai continuar Caladão eu sei que vou receber O herói da fé Eu não vou calar a minha voz Nada vai deter o meu louvor Se vierem todos contra mim Creio no poder do meu Senhor Eu não vou negar a minha fé Vou permanecer sempre de pé Essa luta eu sei que vou vencer Pois o Deus que eu sinto tem poder Se eu morrer aqui não vai cessar Se eu morrer aqui não vai cessar Meu louvor no céu vai continuar Caladão eu sei que vou receber Eu vou ser o herói da fé Eu vou ser o herói da fé Eu vou ser Um herói da fé Escute Casinha simples lá no sertão Lembro de um tempo, que tempo bom Fogão de lenha, todos reunidos Adorando a Deus, que comunhão Em cada nota, versos e prós Crianças correndo com os pés no chão Canta o sábio, o sol se pôs lá no sertão Chove chuva, cai no chão Leva pra longe, toda solidão Me traz de volta a felicidade Que o tempo tirou de mim Deixa-me sentir a Tua glória Queimando aqui dentro do meu coração Tempo de criança Que adorava a Deus Lá no sertão Quantos lembram? Lararará 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 É fácil, cante com a gente Casinha simples Casinha simples lá no sertão Lembro de um tempo, que tempo bom Fogão de lenha Fogão de lenha Todos reunidos Adorando a Deus, que comunhão Em cada nota, versos e prós Crianças correndo com os pés no chão Canta o sábio Canta o sábio, o sol se pôs lá no sertão Chove chuva, cai no chão Leva pra longe, toda solidão Me traz de volta a felicidade Que o tempo tirou de mim Deixa-me sentir a Tua glória Queimando aqui dentro do meu coração Tempo de criança Que adorava a Deus Lá no sertão Levante as suas duas mãos assim, ó Chove chuva, cai no chão Leva pra longe, toda solidão Me traz de volta a felicidade Que o tempo tirou de mim Deixa-me sentir a Tua glória Queimando aqui dentro do meu coração Tempo de criança Que adorava a Deus Lá no sertão Tempo de criança Que adorava a Deus Lá no sertão 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 Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta é meu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer Que nada Teu Tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira Não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim A minha oferta é meu Eu ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer Que nada tenho Tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira Não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Levante as suas mãos assim comigo Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel Por a mão duração Ele é fiel 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 Tu és 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 fiel E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. A igreja diz, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. A igreja diz, fiel a mim. Tu és fiel, tu és fiel. Deus, meu Deus. Tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tuas mãos em tudo me escondeu. Em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar. Vou me lembrar que até aqui, tuas mãos me sustentou. De minha alma espera em Deus. Pois ainda louvarei. Eu louvarei. Cante comigo. Meu Deus, meu Deus. Tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus. Meu Deus. Tuas mãos em tudo me escondeu. Em tua presença. Em tua presença. Tuas mãos em tudo me escondeu. Tuas mãos em tudo me escondeu. Eu louvarei. Quando eu chorar. Ele contempla as tuas lágrimas. Ele contempla as tuas lágrimas. Ele está do seu lado agora. 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 Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Ele está aí Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tuas mãos me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Pois ainda louvarei Senhor Louvado seja o nome do Senhor Produtora de Vídeo AT Filmes Produtora de Vídeo AT Filmes